A ministra Nízia Trindade esteve no programa de rádio A Voz do Brasil e afirmou que o governo está investindo para a redução das filas de cirurgias no SUS e adiantou que o programa Mais Médicos vai atender a etnia Yanomami. O que nós teremos como uma das ações de caráter permanente é o fortalecimento do programa Mais Médicos na área indígena. Já no dia 14 de março, 14 médicos irão para o território Yanomami. Primeiro, eles fazem durante uma semana uma preparação exatamente para conhecer melhor a realidade e agirem de uma forma mais adequada. E mais cinco médicos também se incorporarão ao programa. Nós já instituímos um programa de redução das filas para cirurgias, para diagnóstico. O que nós estamos fazendo é acertando em cada estado um plano com as necessidades daquele estado, investindo recursos nessa primeira etapa na ordem de 600 milhões de reais para apoiar exatamente o nosso sistema único de saúde na ponta para a redução dessas filas.